E hoje eu vou trazer um vídeo que é as palavras na adolescência que várias pessoas não entendem Galera, uma dessas palavras é ship Mas antes de eu falar as palavras Eu tô deixando um salve pro player louco Pro player louco Para o playjap Para o surf games E para o craft anime E para o Juniolanos TV Tá tudo aí na descrição Deixa o seu like no vídeo Deixa agora que se não se vai esquecer Deixa o like aí embaixo Inscreve no meu canal E é nóis Então bora pro vídeo Tem umas palavras que é tipo assim Ship, mano O que é ship? Tem uma pessoa que falou pra mim Que uma vez falou Eu ship você e tal pessoa Eu vou falar dessa pessoa que senão vai dar merda Então quando eu falo bem isso Eu falei Que? Ship? Que é isso? Aí eu busquei na internet pra procurar o que é ship Ship é tipo você Tá querendo que alguém dê certo com alguém Tá ligado? Tipo Casal Você quer formar um casal com alguém E bora pra próxima palavra Crush Crush galera É Eu já sabia disso há muito tempo O que é crush Desde quando inventaram essa palavra Essa palavra crush Eu vou explicar pra vocês o que é Pra quem não sabe Porque tem gente que não sabe Eu sei que tem gente que não sabe Crush é a pessoa que você gosta Eu tenho a crush Beleza? E Mano Bora bater Dê as likes nesse vídeo Que eu continuo Beleza? Esse vídeo foi curto Mas É porque eu trouxe um vídeo qualquer Um vlogger tipo original Tá ligado? Então bora bater like nesse vídeo Deixa aí nos comentários Outras palavras desconhecidas Que vocês querem que eu explique aqui no canal Obrigada Falou Valeu Fui Não fui não Não Bora trazer outra palavra Que é Deixa eu pensar Outra palavra É o seguinte cara Quando você Chippa alguém com alguém Vamos voltar lá no início do vídeo Você chippa alguém com alguém Tipo Eu chipei Falando com ciclone Chipei Eu chipei né Chipei Aí Você tá querendo que ele fique Que ele dê certo Que ele namore com essa pessoa E quando eu expliquei Crush É a pessoa que você gosta Que você tá querendo que você dê certo com ela Mas tem gente Que não consegue fazer isso acontecer Tipo Eu Não Não Eu tô zoando galera Não é bem sacero não cara Eu tô zoando Esse vídeo foi mesmo uma zoeira Beleza? Inscreva no meu canal E ativa o sininho Falou Falou Fui Tchau Tchau